Olá, timboenses! Sou Edson Bona, nascido em Timbó, em 27 de março de 1976, casado com Rosana Valkanaya Bona. E ao longo da minha vida, sempre busquei servir e contribuir para a nossa comunidade de diversas formas. Sou professor, empreendedor, músico e catequista. Tenho uma sólida formação acadêmica, graduado em processos gerenciais, licenciatura plena em geografia e pós-graduado em políticas públicas. Minha jornada política começou em 2016, onde fiquei suplente vereador. E graças ao apoio de vocês e ao meu compromisso com a comunidade, em 2020 me elegi vereador. Atualmente estou como presidente da Câmara Municipal de Timbó, que atuo desde o ano 2023 a 2024. Agora, como candidato à reeleição para vereador, me coloco à disposição para todos vocês. Quero continuar trabalhando pelo desenvolvimento da nossa Timbó e pela melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos timboenses. Conto com o apoio de vocês para continuar esta jornada de crescimento e transformação. Mas para dar continuidade a este trabalho, no dia 6 de outubro, preciso do seu voto. Para vereador, vote Edson Bona 10-0-10. E para prefeito e vice, vote 22 Flávio Bussi e Rangel Bonatti.